Olá pessoal, nosso abraço, nosso muito bom dia, um abraço aí a todos que nos seguem, que geralmente acompanham as nossas postagens das redes sociais, especialmente aí no Facebook e também no YouTube. Estamos aqui com o pastor William Batista, ele é o coordenador municipal de políticas sobre drogas aqui do município de São Benedito, aqui no estado do Ceará. Hoje estamos nos preparando para mais uma conquista em relação a essa questão das políticas sobre drogas, que é o plano, o plano municipal de políticas sobre drogas. O pastor William Batista, coordenador municipal de políticas sobre drogas, vai explicar a importância principalmente do plano, plano municipal de políticas sobre drogas. Pastor, é um prazer, muito bom dia. Bom dia, Leonardo Pinto, bom dia, Riquelme, bom dia a todos os ouvintes da rádio Ibiapab FM. Hoje estamos aqui na Câmara Municipal para apresentar, inicialmente, o plano municipal de políticas sobre drogas para o setor aqui público, onde hoje nós trabalhamos de uma maneira intersetorial, entre as secretarias, também internamente, e externamente, e hoje eu trouxe esse plano para que todas as secretarias venham, de fato, conhecer. Esse plano foi construído a partir de diálogo com pessoas de cada secretaria, é um plano preventivo de políticas sobre drogas, onde passa não só pela assistência social, mas passa pela saúde. A saúde tem os aparelhos dela, entre elas o CAPS, que é o grande parceiro desse plano, tem também as UBS, tem também toda a rede de saúde, a UBS, o hospital, a UPA, também passa pela secretaria de infraestrutura, por quê? Porque prevenção sobre drogas também tem a ver com a infraestrutura da cidade, as praças, a melhor visibilidade à noite, com luz de LED, onde o prefeito já está trabalhando aqui no município, trocando as âmparas, principalmente em áreas vulneráveis. Passa também pelo esporte, porque a prevenção das drogas também tem muito a ver com o esporte. Passa pela educação, porque a educação é a base de tudo, e principalmente das crianças que começam desde a educação infantil até o ensino fundamental e passando também pelo ensino médio. Então, é um plano preventivo, onde tem vários eixos, né? Dentre os eixos que tem, são seis eixos que vão ser hoje apresentados. O eixo da prevenção, o eixo do cuidado, o eixo da autoridade, o eixo da gestão integrada, que é essa intersetorialidade, o eixo da formação continuada e permanente, né? E o eixo também da monitoração e avaliação desse plano, né? Para ver até onde realmente esse plano vai dar certo, quais são os resultados positivos e os negativos para poder, né? No decorrer da implementação desse plano, né? Esse plano ser monitorado e avaliado assim quando for necessário. Pastor William, hoje no caso aqui vai ser apresentado, né? Todo o plano, né? Isso, de que vai ser colocado na prática, tanto de forma preventiva, né? O trabalho preventivo, como também o trabalho curativo. E quem também vão estar presentes aqui? Quais as autoridades que também estarão presentes aqui para tomar conhecimento, até mesmo como parceiros na execução desse plano? Olha, foi convidado, né? O gabinete do prefeito, né? Com certeza o prefeito. Também alguns secretários, né? Foram convidados. Foram convidados, né? Servidores técnicos de cada secretaria. Foram convidados pessoas também do conselho, o conselho tutelar. Foram convidados todos os autores, né? Que vão estar trabalhando diretamente com esse plano de forma intersetorial. E além disso, com a presença também do conselho da política municipal sobre droga através de seus conselheiros que também vão estar aqui presentes. Bom, só para fechar aqui, com relação à avaliação que o senhor faz como coordenador, né? Das políticas sobre drogas aqui de São Benedito. Como é que tem se dado essa questão? Tem regredido a estatística, né? De pessoas que geralmente veredam por esse mundo? Olha, tem sido resultado positivo, graças à confiança do nosso prefeito, Saúl Maciel, vice-chiquinha da rodoviária e a nossa secretária Selma Medeiros. E juntamente com os demais secretários que têm apoiado, abraçado e ajudado nesse trabalho tanto preventivo quanto curativo, né? Através dos aparelhos, como eu falei, CAPES, o CREAS, os CRAs, né? E a própria Secretaria de Saúde, né? Tem sido positivo. Para você ter uma ideia, Ednardo, desde quando eu entrei para assumir essa função, nós temos recuperado, recuperado, já que hoje estão limpos, que hoje estão todos integrados no mercado de trabalho e são 40 pessoas, entre homens, mulheres e também jovens, né? E hoje nós temos já encaminhado mais em torno de seis pessoas entre adolescentes e também jovens para as comunidades que hoje estão em tratamento. Bom, a gente agradece o pastor William Batista, né? Pelas suas explanações, pelas suas palavras, falando um pouco a respeito do que é que vai ser mostrado aqui, do que vai ser apresentado aqui, que é o Plano Municipal de Políticas sobre Drogas. Nesse plano contém todas as estratégias que estarão sendo feitas ou que estarão sendo colocadas em práticas, tanto de forma preventiva como também de forma curativa. já está começando a chegar aqui algumas pessoas, né? Dessas instituições, que geralmente são instituições parceiras, que trabalham principalmente em parceria aqui com a Coordenadoria Municipal de Políticas sobre Drogas, com esse objetivo de cada vez mais reduzir o número de pessoas que enveredam por esse lado, né? Principalmente pelo caminho das drogas, que não é nada bom, tá certo? A gente manda um abraço a todos. Daqui a pouquinho a gente poderá trazer mais informações, né? Daqui, da Câmara Municipal de São Benedito, né? Com mais informações sobre a apresentação do Plano Municipal de Políticas sobre Drogas. Ednardo Pinto, aqui da Câmara, com imagens de Riquelme Rodrigues para as nossas páginas da rede social, que é o Facebook e o YouTube. O Facebook e o Facebook e o Facebook e o Facebook e o YouTube.